Estamos totalmente de acordo com a alteração proposta pela deputada Iracema Cortella no PL 7164 de 2014. De fato, existe uma lacuna na CLT que ignora a possibilidade do empregador, por liberalidade, considerar as férias em época que atenda os interesses dos empregados, resultando na prática na impossibilidade que o empregado peça e tenha acolhido o uso fruto de suas férias com antecedência menor do que 30 dias. Isso decora o engessamento das relações de trabalho que não se coaduna com as alterações promovidas pela reforma trabalhista, lei 3.467 de 3 de julho de 2017, e que não é interessante para nenhuma das partes. Não vislumbramos nenhum prejuízo na concessão de férias sem o aviso prévio com antecedência de 30 dias, caso o período de gozo tenha sido pelo próprio trabalhador. Ao contrário, é deste o interesse de que as férias sejam concedidas. Diante do exposto, votamos pela aprovação do PL 7164 de 2014. Obrigada, deputado. Em discussão, a matéria. Deputado Bongás. Eu quero ver melhor aqui o interesse do trabalhador. Imagina, você está trabalhando, você vai ter hoje o aviso quando é que você vai entrar em férias, e agora nós vamos dispensar o aviso prévio das férias para o pai do patrão? É disso que nós estamos tratando? Então, você organiza as tuas férias, e ninguém faz férias sozinho, né? Então, você organiza as tuas férias com a tua família, com o teu companheiro, com a tua companheira, com os teus filhos. Você organiza para a tua atividade. E agora, você vai ter a dispensa. Então, eu estou trabalhando, semana que vem a empresa não tem tanto serviço, não tem tanto trabalho, apenas pelo interesse do patrão. Eu digo, as tuas férias vão ser semana que vem. E aí você vai fazer férias, você não te organizou, não planejou. Então, a dispensa do aviso prévio, é disso que nós estamos falando? Bom, Gás, aqui, o PL acrescenta parágrafo na CLT para desconsiderar o aviso prévio quando o empregador fixar as férias conforme o período solicitado pelo trabalhador. O trabalhador já indicou o período. A gente está eliminando uma burocracia. E o que o patrão faz? Não, é porque hoje, se o trabalhador pedir o período de férias X, você precisa ter o aviso prévio para esse período que o próprio trabalhador pediu. Exato. Então, o ponto é, se o trabalhador pedir um período de férias que não precisa, esteja muito próximo e que você não conseguiria cumprir o aviso prévio, mas seja do interesse do trabalhador, essas férias podem ser concedidas. O trabalhador pede, por exemplo, quero ficar de férias já na semana que vem. Ele não pode hoje porque precisa do aviso prévio de 30 dias. É isso que a gente está falando, Bom Gás, não tem nada de patrão determinar nada. Se o trabalhador pedir, precisa ler o relatório. Não, não. Eu pedi exatamente a informação sobre esse tema. Eu não acompanhei esse projeto. Eu estou pedindo informações sobre isso. Eu não quero votar absolutamente nada. E por isso que a deputada Érica Ocá pediu a retirada desse tema, para que a gente não votasse nisso, para não prejudicar o direito do trabalhador. Para não prejudicar nada. E tendo a sua preocupação, Bom Gás, mas esse projeto não retira... Se é sobre esse objeto ou outro, eu quero compreender melhor, porque eu, aqui, nesse caso, para que dispensar? Não tem necessidade de dispensar. Ele precisa confirmar. Tem o diálogo, tem a... Porque senão ele não consegue tirar férias quando ele quiser. É porque hoje a legislação não permite. A legislação... Não está dispensando em toda a hipótese, deputado Bom Gás. Dispensa só quando o trabalhador pede determinado período de férias e o empregador pode conceder. Não tem nenhuma exigência do empregador poder decidir as férias do empregado. É o contrário. O empregado, se ele determinar um calendário, e para cumprir esse calendário precisa ter a dispensa, o empregador pode dispensar. Eu só quero informar sobre esse projeto. Já foi pedido vista? A deputada Érica pediu no seu ano passado. Está na pauta esse projeto há sete meses, deputado Bom Gás. Foi vista com... Não. Não foi conjunta, não. Cadê? Deputado Vicentinho, de 12 de junho. Esse projeto está na pauta há sete meses, deputado Bom Gás. E é uma página de relatório só, pelo amor de Deus. Eu vou suspender por dois minutinhos a reunião. Deputado Bom Gás. Então, há sugestões, pelo que eu entendi aqui, ao relatório. Não é isso? Exatamente. E como o relator não está presente... Exatamente. Como o relator não está presente... Presidente, fazer uma sugestão de acordo, que seja feita a modificação na próxima reunião, seja feita a modificação no relatório com a presença do relator, e que seja o primeiro item da pauta? Sim. Podemos fazer esse acordo? Não. Para inverter a pauta? Se houver a incorporação... Se houver a incorporação... contempo a preocupação dos nossos amigos aqui. Eu ia fazer uma provocação. Eu ia falar minutos, mas aí podia parecer qualquer provocação. Então, na próxima semana votaremos. Pode fazer a piada, deputado Orlando. Não se reprima. Então, na ausência do relator, para que aceite as sugestões... Então, a gente vai aguardar, vou retirar de ofício, para que seja apreciada a matéria na semana que vem, na reunião da semana que vem. Com acordo de que se forem... Prestem atenção a todos. Com acordo de que se houver a incorporação das sugestões do PT, da deputada Erika Cocay, deputado Bongás, que seja o primeiro item de pauta. A gente aprova a inversão da pauta. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal. E também do Impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.